E ele aproveitou para deixar um recado para quem ainda não procurou uma unidade básica de saúde para ficar protegido da gripe. E aí, doeu? Não. Agora está protegido, né? É. Qual o recado que você dá para as crianças que ainda não vieram vacinar? Que não dói. É só beliscadinha.